É uma situação muito complicada, quer dizer, nenhum ato justifica outro, evidentemente, né? Mas é terrível, né? Tudo que está acontecendo ali no Oriente Médio, os episódios agora na Alemanha, alguns já imaginam, falta esclarecer, né? Que seja um ato terrorista e vale lembrar, no caso da Alemanha, um governo que está recebendo, já recebeu mais de um milhão de refugiados, né? E era um bazar natalino e tal, que é a festa principal do cristianismo e tal, com essa terrível tragédia. O episódio na capital da Turquia e tal. Agora, a grande questão que tem de ser resolvida é a questão do Oriente Médio. E não parece que a curto prazo isso vai ser encontrada a solução. Nós estamos falando há anos disso. Isso só vai se resolver com uma redefinição do mapa político do Oriente Médio. Essa que é a grande questão. Aquela construção feita em 19, quando no final da Primeira Guerra, vai ter de ser refeito. Por exemplo, enquanto os curdos não tiveram Estado, não tem jeito. O Kurdistão, os curdos, é a maior nacionalidade sem Estado hoje no mundo. Tem de ser resolvida. As fronteiras têm de ser redefinidas. Grande parte daquelas fronteiras criadas ali, especialmente após o final da Primeira Guerra Mundial, são fronteiras artificiais. E a intensificação desses conflitos religiosos, estimulados, especialmente no caso do islamismo, por correntes radicais e tal, que estimulam governos, como o governo da Árabia Saudita, entre outros. Então, é uma situação complicada e faz com que a gente assista, por exemplo, o terrível assassinato do embaixador russo, os acontecimentos de Berlim, e a tragédia, especialmente de Alepo, que as cenas que foram retratadas. Eu vi de uma mãe matando a filha de 10 anos, falando assim, eu vou morrer, prefiro matar minha filha do que deixá-la ser estuprada pelos soldados. Quando eu vi isso, eu já vi cenas dessas, historicamente, lendo as coisas da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, é uma coisa terrível. Então, temos que resolver essa questão, mas o mundo continua fechando os olhos para o Oriente Médio.